Sistema CNC Sesc Senac apresenta Do Tamanho do Brasil Um país que cresce e se aprimora em todos os campos Movido pelo talento e alegria de sua gente Patrimônio da natureza, da arte e da história O Brasil é marcado pela diversidade cultural E por suas distâncias continentais Integrando essa grande nação está o comércio Que chega a todos os lugares Para impulsionar e distribuir o desenvolvimento por todo o país No Brasil essa força tem uma grande representação A Confederação Nacional do Comércio A CNC tem a missão de orientar, coordenar, proteger e defender todas as atividades do setor O Brasil representa o quinto maior mercado de consumo do planeta Para atender todos os brasileiros São mais de 4 milhões de empreendedores do comércio de bens Do comércio de serviços e do turismo Juntos geram mais de 20 milhões de empregos diretos e formais Gente que trabalha dia e noite e faz parte da nossa vida nos momentos mais especiais Empresas de diferentes segmentos Se agrupam nos sindicatos de suas categorias Que se reúnem em federações estaduais ou nacionais Todas representadas pela Confederação Nacional do Comércio O sistema CNC nasceu há 60 anos para valorizar o comércio brasileiro Incentivar a economia de mercado e promover uma sociedade mais justa Junto com cada comerciante O sistema CNC gera benefícios para os trabalhadores do comércio e suas famílias É o SESC e o SENAC Uma extensa rede de bem-estar social do tamanho do Brasil Presente em todos os estados brasileiros O SESC e o SENAC aprimoram o desempenho do comércio E garantem qualidade de vida a milhões de brasileiros Com educação Saúde Alimentação Cultura Esporte E lazer O SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Foi fundado em 1946 E em toda a sua história Já capacitou mais de 40 milhões de brasileiros Com modernas instalações Professores qualificados E ensino voltado para a prática O SENAC antecipa as necessidades das diversas áreas do comércio Promovendo qualificação profissional com excelência São quase 2 milhões de alunos matriculados a cada ano Nos cursos e programações para a formação básica, técnica, superior e pós-graduação Estudar no SENAC conta muito Tudo de bom Aquilo que eu mais queria, eu aprendi tudo O SENAC conta com 4.500 ambientes pedagógicos São quase 500 unidades fixas espalhadas pelo país E onde não há unidade fixa Os cursos vão até as comunidades com o SENAC Móvel Pelo rio, com a balsa escola Ou com as carretas escola Que cruzam as estradas para levar oportunidade de crescimento profissional Toda vez que eu sirvo Eu me orgulho de ter aprendido Um curso como esse só pode dar A certeza de que eles serão grandes profissionais Dentro daquilo que eles escolheram As ações do SESC, Serviço Social do Comércio Ajudam a melhorar o padrão de vida dos comerciários Com soluções para os principais desafios da população brasileira O SESC promove a saúde nos postos fixos Ou levando atendimento a todos os cantos do país Meu dente era tudo amarelo Aí virou tudo branquinho, brilhoso Garante que milhares de brasileiros de todas as idades Tenham acesso ao conhecimento Nem que letra começava o meu nome, eu não sabia Quando a gente vê o nome assim, a gente consegue ler A gente fica tão feliz que a gente tá chorando Tanta alegria E o Mesa Brasil SESC une a sociedade no combate ao desperdício Criando uma corrente contra a fome Mesa Brasil chegou e fez uma diferença muito grande E nos tem trazido a alegria do alimento Graças a Deus não falta nada Agora eu tô vendo as minhas filhas crescerem com saúde O SESC mantém mais de 200 centros de atividades sociais Espaço onde os trabalhadores do comércio, suas famílias e toda a sociedade Têm acesso à arte e à cultura Há a prática e formação esportiva E ao lazer de qualidade E com os 38 hotéis e colônias de férias Os brasileiros têm a oportunidade de conhecer o Brasil E suas riquezas naturais preservadas em instâncias ecológicas Com todos os serviços e ações O sistema CNC reafirma a cada dia sua missão Num país tão grande Segue junto com o comércio E chega a todos os lugares Para levar cidadania, qualidade de vida e desenvolvimento social Para apoiar o Brasil no seu crescimento pleno e sustentável E participar da construção de um futuro melhor para todos os brasileiros Sistema CNC Sesc Senac Do tamanho do Brasil